Música Representantes de diversos estados brasileiros estão em Florianópolis e participam na sede da Assembleia Legislativa do 2º Fórum Nacional de Excelência em Gestão de Contratos com Organizações Sociais. O evento é proposto pelo Poder Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Administração. Poder conhecer as boas práticas, conhecer exemplos de outros estados, São Paulo, Goiás, que desenvolvem trabalhos relevantes na área de saúde, cultura, educação, utilizando o modelo de organizações sociais. Então, conhecer essas boas práticas, identificar oportunidades de melhoria do nosso modelo e, a partir daí, qualificar ainda mais o serviço que é prestado, nem em Santa Catarina, especialmente na área de saúde, utilizando essa parceria com as organizações sociais. Hoje, os contratos mais conhecidos envolvem a Secretaria de Estado da Saúde e Organizações Sociais. São sete unidades hospitalares geridas por OS, mais o SAMU catarinense. Então, nós temos oito instituições de saúde no Estado. Isso, nós estamos falando de um investimento mensal de perto de 45 milhões de reais, que gira na gestão, na manutenção, e aí nós estamos falando de aquisições, de compra, pagamento de serviços, folha de RH de todas essas instituições. E é, para nós, o OS é o melhor dos mundos, porque você tem algumas agilidades específicas em contratação de pessoal, alguns benefícios jurídicos, agilidades na contratação de serviços. Para a Assembleia Legislativa, anfitriã do evento, é o momento de atualizar dinâmicas de gestão desses contratos e com setores como a Escola do Legislativo, aprimorar ainda mais os serviços de orientação ofertados e ampliar o leque de conhecimento interno para aplicar em novas formações por meio do Parlamento Estadual. O Estado de Santa Catarina, ou os Estados e as gestões, elas precisam realmente desse auxílio, dessa ajuda, para que possam implementar políticas novas e inovações para os cidadãos. A escola não tem a missão somente de ensinar, as nossas participações sempre são, com o intuito também de haver a troca. E certamente no dia de hoje teremos essa troca e sairemos daqui também com um conteúdo ainda maior.